O que? Dois vezes não é novo. Dois vezes não é novo. Dois vezes não é novo. É só pra ele ir. Gosta o teu bloco no quarto. Pente o cara na minha mano. Porque senão a gente fica se mexendo aqui. Ah, melhor não. É. Tem mais louco? Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Cinco minutos aqui. Cinco minutos aqui. Cinco minutos. Cinco minutos. Puts! Puts, mano. Puts! 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 Puts, mano. Perdi. Só top tier. Deu. É, deve ver no meu. É. Deu. Por que que é? É o meu. Você vai? Valendo, é o 64. É porque ele não tá enxergando. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos primeiro. Não, eu falei lá no Facebook. Que era o 64. É. Olha o tudo. Olha o tudo. Olha o tudo. É 50 conto? É, 50 conto. 50 conto? É. Eu falei que ia ser jogado. Se tu tivesse sentido a jogar. Eu tinha jogado, eu falei. Que tu tá jogando? É. Eu tô jogando aí. Tu tá jogando aí. Tu tá jogando aí. Mas tá. Não me deixaram já. Tem o homens. Deu 7 pessoas. Colocam o last class. Tem 7 pessoas. E 3 por ali, não? Colocam o last class. Tem a luz de parma lá também. Posso ir na luz? Tá. Pode entrar na luz. Não. Mas tem que pagar. Não. Não. Eu não sei. Depois dessa é a luz de parma. É só um, né? Não. O primeiro que fizer 3 partidas. Não. É só 3 vidas, é? O primeiro que... Mas é o Andrew. Só 3 vidas, né? É. 3 vidas. O primeiro que ganhar 2 e avança. Olha ali a PC. Tem as 3? Ah, tu pagou lá. Tem RS, RS, não é? Tem RS, RS, não é? Eu acredito que eu vi, cara. RS, RS. Vério, dá uma olhada lá. É só pegar essa pessoa e não falar. Não, sério. Na... No Android? No Android. No Android. No Android. No Android. É. Eu quero entrar aí no Android. Eu tenho uma fetiche pelo Android. Eu quero entrar lá agora. Eu tenho uma fetiche pelo Android. Eu quero entrar aí. Eu ouro. O Luiz falou. Epa. Faça uma vez. Fico fazendo auditório. Porque aqui já tá pintinho. Tem quantos que você vai lá? Muita gente lá. Olha, que difícil. Tá cheio aqui. Não, eu acho que a gente pode fazer um... Mas vedou isso aí que sai do Intense do Mk3. Tá cheio aqui. Não, isso aqui. A gente pode fazer um, um evento só do Intense do Mk3. Tipo mk3, da vôleo de nossos pentendos. Ah, ah, ah. O que é isso? Não é? O que é isso? Não é? Não é? Não faz bem minha imagem, né? Não, não é? O que é isso? O que é isso? É... É tão gay! É... Não é? Só que eu tô... Bodega! Bodega! F***! É! Não, sou meu! Eu tô comenta mesmo! Ah? Isso, isso, isso! Isso, isso! Isso, pirado! Ah, tu tava esperando a Star Rod sair, viu? Não, não vai! Não! Não, dá bomba, né? Dá bomba! Quem tá na luz? Na luz tá o... O Dan? Os outros três! O Dan e os outros dois! E aí, quem mais tá lá? Deixa eu ver... Quem mais tá lá? E o CP! Tá o Paulo! No caso de quem ganhar o Windows, tem que ganhar a luz, tem que ganhar a paga! Não! A Grand Fines é assim! Primeiro que fizer ganhar três, já ganhou! A Grand Fines é assim! Primeiro que não perder ganho! Ou seja, a gente tem que ganhar a luz... É, a luz tá ocupada! Ganhou de sete! Ganhou de sete! Ganhou de sete! Ganhou de sete! Inca! Ei! Inca! Ei! Nicole, aperta aí! Avisa! Peraí! Você bateu! Você vai se a emoção toda para responder? Não, porque ele sempre fala, mas você fala assim... É pra levar o quê? Mas, não, tu não! Hoje não... Ai, assim, ontem, já ia precisar levar também... Não, não, precisou não! Só até... Teus dois te levar. Ai, hoje eu tô vinte e onze horas da manhã. Tá? Traz no TV, cara É! Vamos lá da manhã não. Eu tava dormindo ali. De boa, às quatro horas do batalho. Eu fiquei cheio de pra baixo. Eu te falo em rabo. Me diga. A gente tá postando tudo. Ai, eu perdi isso. Mas não tem montanha! Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não vi, corre né? Vem mais... 3, 2, 3. 3, 2, 3. 1 rápido. Vamos lá! Vamos do PNL aí! Como, gente? Acabou já? Daqui a pouco... Aumili! 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 Meu Deus! Vai, cara! Aumili! Calma! Vai que faz o... Fica calma! Tô muita avulsão! Ah! Ai! Vai que faz o milhinho e cinco eliminantes, já que ninguém mais joga o milhinho. Milhinho o quê? Vai que faz milhinho e cinco eliminantes, já que ninguém mais joga o milhinho. Milhinho e cinco eliminantes? Fá que não! O Negron tá aqui! Mas o Negron morre! Eu não quero saber! Ele faz xílio! Tu acha que ele não vai ficar? Até eu matou no outro cara! Então eu faço o Davo! Nesse é o Melee? Então é o Melee! Fala Melee! Fala Melee! É! Eu nem sei mais, mas o Melee é tão fio! O que é que ele é? Ele é o Melee! 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 3 gols! Não! De novo! Será que ele é o Melee? Tem gente aí apertando 3x! É a terceira vez! Tá tendo safadeza aí! Fala! Safadeza! Safados! Fala! Desai actions... Hoje você ficou ok! Paraanya, eu prточно! Esticando 59% Eu digo. Um, 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 um. Estou demais. Estou demais. Estou em primeiro lugar. Stop! Estou dentro, você está no lado do lado do time. Estou em primeiro lugar. Estou em primeiro lugar. A gente não tá na ponta. Só um. Ah tá caçando. Puxa caçando. Puxa caçando. Puxa caçando. Puxa caçando. Puxa caçando. Tá caçando caçando. Deu restart aí. Restart. Resetou. Resetar. Sei lá velho. Mas no final eu sou. Puxa caçando. Ai que exato vinho. Que exato vinho. Que exato vinho. Olha isso. Dei no análogo. É, ameaçaram o que era né. Tava lavado. Que exato vinho. Não tem daí aqui. É só pra mim. Ei! 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 Peraí, quem foi que não? Ei! O Gustavo. Gustavo é qual? Não chama nego nego nego. É esse cara aqui. Ei! 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 Não chama nego nego. Ai meu. Qual foi ele? Quem tá exato? Ah tá. Eu vou dizer que... Se ele ganhar. Eu vou dizer que ele escuro. Tu vai esquecer. Jair. Jair. Você tem que mirar nele, Jair. Sim. É horrível, Jair. Que? Tá. É horrível. Não, eu sei que é dinheiro. Eu tava comendo nojo. Não, mano. É, eu não, cara. Não, eu tô criando errado ali. Tu tava fazendo nojo. Não, eu tô comendo nojo. Não, eu tô comendo nojo. Não, mas eu fui. Tu é... Terceiro jogo eu disse que eu tô... Caramba, que raiva. Ah, então tu festevejo beijo. Tá. Não. Primeiro. Segundo. Unha. Mais umou. É horrível. É horrível. Já iria, viu? É horrível. É horrível. É horrível. Maléuul. Como eu dieu? Eu tô comando agora. Não, eu tô comando agora. Eu tô comando agora. Não, não, não... Não, não... Ah, não, não... Ah, não, você pode ir lá, cara? Ah, não... Tu não me posta, não? Uh-huh... Alegre! E aí que vamos... Com... Vamos... O que passou ele então? Eu tenho中。 Vai aqui vai aqui! O que? É o que foi, né? É o que foi! Não dou-lou... Eu não vou ativar mais! Eu vou ativar mais! Eu vou ativar mais isso aqui! Eu vou ativar mais! Eu vou ativar mais! Oh 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 Pelo menos Espera Está começando a achar que o outro cai hoje Pelo menos espera vocês derrotarem o outro lado Eu trai ele Não, vai ter que ir agora Putz É Ah Isso não vale Tudo não vale É a lei do cão Foda Tem 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 que ganhar agora, né? Tem que ganhar agora, né? Tem que ganhar de curvy Caixa 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 Pega os itens Pega os itens Chuta os itens Pega os itens É mais emocionante Tô vendo a cápsula, mas vai pegar e tu chuta Será que mais puxa? Beleza É 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 São duas vezes Tá, que bom Tá, tá 1 a 1 a 1 Você tem que sobrar Pelo menos pra ficar assim O melhor, né? Na verdade, a prioridade é assim Vitórias, depois quem mata o Marcos E por último, o último sobrevivente É porque tu pode ser campo, entendeu? Mas tem que matar Tem que ser prioridade Pode ficar lá no Rio de Janeiro Aí isso tu vai fazer tu avançar É, isso não te faz ser bom É, te faz ser bom É, que é Ah não Tá com medo de mais costas agora Tá com medo É porque só não estou É lógico que você dont se risque Você fühou brava? Eu sou twenties Ah, né? Porque pode Esse chaste tem muita força do gaste. Nossa! Ah, que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Quê? Que desculpe! Se você não sabe nada! Desculpe! Desculpe! Não vem! Não! Ae, 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 ae. Ae, ae, ae. Ae, ae. Seis, ae. Vi, vi! Ae, ae, ae. Ae, ae. Leza! Não! Eu tô indo mais no peço nenhum. Não! Leza! Mas você já matei. Eu só me venho aqui. Não! Deve ficar justo. Empatar-te-se. Não, eu nem tô. Eu tô empatado as duas. Esses dois estão empatados sempre ali. Eu creio que eu não posso tirar resto. 19, 19, 35, 35. Eu quero ver se eles podem desbombar. Não. Agora. Viver! Arm, eu não vou! Então, você vai me desfile. Ele está empatado a bola. Ele está empatado. Não, não. Não, não, não. Ele está empatado. Ele está empatado. Aê, um a um, um a um. Caramba! Foi tu? Hum? Tô com o TPSX, pô! Eu não sei o que você vai bater 4, pô. Vou bater 4 também. Mais um 4. Eu vou bater 4 agora.